Salve salve rapaziadinha do meu canal, sejam todos bem-vindos rapaziada para mais um vídeo ai E ai galera, estou aqui no PS5 aqui, estava jogando aqui e ai me informaram que o chupetão veio jogar no PS5 É brincadeira alguma coisa dessa, vocês acreditam nisso? Veio aqui no PS5, entendeu? E ai vamos dar aquelas boas-vindas para ele aqui, já tem um vídeo desse cara no PS4 Está ali comendo o TBS como sempre, falando mal dos outros, falando merda do pessoal ai, como sempre Vamos jogar com ele, sem Shrek, vou jogar sem Shrek, ele está lá cheio de TBS, TBS para caramba, o cara está comendo TBS O cara é um comedor de TBS mano, duro, está ligado? E ai eu vou lá mano, vou dar uma atenção para ele aqui Entendeu? Tem uns caras ali, batendo nele já, vou até passivar aqui mano, vamos chegar perto mano, eu não consigo chegar não, os caras matam eu né mano Desde já vou pedir para vocês deixarem o like, ativar o sino de notificação, você que não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Deixa o seu comentário, deixa o seu like, tá bom? E vamos embora com o kit ai, beleza? Vou passar esses caras aqui, e aqui eu já vou despassivar, porque aqui eu consigo pegar ele aqui ó Eu vou ficar mais para cá, porque aqui ele vai dar respawn, tá ligado mano? Vai dar respawn aqui ó Eu acho que eu fiquei na posição errada ou não, eu acho que eu fiquei na posição certa né Deixa eu ver aqui, chupetão, cadê? Eu marquei ele rapaziada Eu marquei ele aqui, tá ligado? Aqui ó Olha ai Queria saber que ele ia dar respawn para cá Olha, minha frente ó Minha frente Vai se matar Vai se matar Olha aqui Olha aqui Olha aqui Galerão TBS Cadê? 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 Cadê no outro lixão Eu vou sem TBS, pelo Hardcore viu rapaziada Vai ligado PC, não é? Não vou dar respawn na minha frente Não vou dar respawn na minha frente Vamos ai, vai tomar uma a zero ai lixão Segura ai ó A frente como a gente faz, sem TBS Sem TBS viu? Aprende como é que faz aí, segura um A0 aí no paladouro Faladouro, faladouro Um A0 aí, uma snipada linda, tá? Galera, como vocês podem ver aí, o cara, mano Só joga de TBS, é uma... É uma viadagem, tá ligado? Jogando com esse TBS aí, chorando, caralho Tentar ele chegar ali próximo ali Nós vamos lá pegar uma moto, não tem como Eu vou tentar chegar próximo, viu, rapaziada? Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar chegar próximo Eu não vou jogar essa porra ali, esse TBS lá não Não enxerga pra pegar, ó Não enxerga pra pegar, rapaziada Vai Toma, toma, toma aí, ó É assim que se faz, tá, gente? Aprende comigo, tá? Aprende a usar uma sniper, mano Aprende, tá? Seu ruim É no respawn, filho É no respawn, entendeu? Cintura Tem que aprender a usar uma sniper, mano Você é horrível, mano Você é sua realidade, você é horrível Você é sua realidade, você é horrível Esse mano, tá? Ele gritou? Saiu? Correu? Correu já, mano Já correu? Já correu esse energúmino, mano? Ah, tá de sacanagem, mano Correu? Correu? Correu, ó Correu, ó Correu Tá todo mundo saindo É, ele correu Vê se ele der a concessão VOCÊ NÃO É TÃO BOM ASSIM É UM FRACASSADO É NOVO, CARA POR, CARA CARA MEU NOME É ARI E EU NÃO TÕI NEM AI